Pronto feito, tá chegando, eu já tô aqui na cozinha, hora do almoço, bate aquela fome e a receita de hoje, gente, hum, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada, sabe em quê? Em batata, gosto de batata de tudo quanto é jeito e é de hoje, olha, é recheada, né Ana Carolina? Super especial, facinho de fazer, baratinho, cabe no prato. Ana Carolina que vai ensinar pra gente essa receita fácil, barata e deliciosa, como ela disse, agora de onde surge essa ideia de trabalhar com batata recheada? Então, a minha prima fazia essa batata pra gente há muito tempo atrás, né, ela vendia na redondeza e eu gostava muito, achava assim incrível o sabor e aí durante a pandemia, né, toda a crise da pandemia, eu resolvi mexer com alguma coisa e ver a ideia, falei, ah, vou fazer aquela batata, todo mundo gostava, é fácil, prático e muito saboroso, né? Ana Carolina que é educadora, trabalha ali com a criançada, mas decidiu investir na batata, deu muito certo e agora vai compartilhar essa receita com a gente. Antes, bora pros ingredientes. Pra massa, vamos precisar de 700 gramas de batata cozida, 1 quarto de colher de manteiga e sal a gosto. Já no recheio, vamos usar 120 gramas de carne de sol ou carne seca, 140 gramas de mussarela, 90 gramas de requeijão cremoso, 120 gramas de tomate picado, cebolinha verde a gosto e orégano também a gosto. Tudo anotado, bora começar então. Ana Carolina, qual que é o primeiro passo? Então, primeiramente, você cozinha a batata até ela dar essa consistência de purê mesmo, né? Na panelinha de pressão ali se quiser. Na panelinha de pressão, normal, com casca, depois descasca ela, tudo assim bem prático. Aí você coloca um pouquinho, a pontinha de manteiga. Não precisa muita coisa, eu tô vendo que é uma quantidade boa de batata, né? É, essa daqui dá pra fazer uma porção que serve até 3 pessoas, é bem tranquilo. Aí você coloca o sal, tudo isso é mais a gosto mesmo, né? Dá uma salpicadinha ali. Dá uma salpicadinha, aí você vai misturar ela assim, né? Mão na massa mesmo. Mão na massa mesmo. A parte gostosa também de fazer. A parte gostosa. Ela vai ficar com uma textura mais durinha do que a de purê. Geralmente o purê é um pouquinho mais mole, ela fica com essa textura um pouquinho mais dura. Por isso que no purê muita gente coloca às vezes leite, não precisa nesse caso. Não, não precisa. Só o sal, se você quiser colocar na massa uma cebolinha, um cheiro verde, fica bem a gosto mesmo. Dá pra fazer também na massa temperadinha. Dá, dá pra fazer a massa temperadinha. Só dá aquela amassadinha pra ficar com a consistência que a gente quer, né? Isso, prontinho. Tá pronto, essa é a massa, a base da nossa receita. Isso, essa é a base. É bem tranquilo, bem facinho de fazer. E a nossa receita vai levar recheio de carne seca, é isso? Isso. Bom demais. E o que a gente faz agora? Agora a gente pega a frigideira. Agora a gente pega a frigideira, dá uma untada nela com manteiga. Mesmo sendo teflon, é bom dar essa untadinha aí. Tem que untar ela com manteiga, até pra dar um saborzinho melhor. Um gostinho, fica bom mesmo. Um gostinho, aí a gente pega a massa, aí pega a massa diferente. Coloca. Aí você vai forrar a frigideira com essa massa. E vai amassando ali. E vai amassando aqui, colocando bem bonitinho, fazendo essa caminha mesmo de batata. Coloca dos dois lados. Prontinho. Feita a nossa cama. Isso, feita a nossa etapa. Aí agora a gente vai colocar a mussarela. Hum, primeiro a mussarela. Isso. E vai a gosto também. Quem gosta é bastante, pode caprichar. Isso, pode caprichar, fica bem gostoso. Principalmente no queijo, né? O queijo é o principal. Porque ela vai dar aquela derretidinha também. Vai dar aquela derretidinha. Aí a gente vem com o tomate, né? Tudo assim, bem a gosto mesmo. Aí a gente coloca agora a carne. A carne você só dessalga ela, normal, né? Põe ali numa cebolinha, numa pimenta de cheiro. Bem assim, o temperinho. Dá aquela fritadinha normal. Isso, dá aquela fritadinha. Bem o temperinho caseiro mesmo. Aí agora a gente coloca o requeijão cremoso. E vai caber tudo isso? Cabe, cabe tudo isso. É uma batatona. É um batatão. É um batatão. Ele é super grande. A gente coloca o requeijão cremoso. Por cima ali mesmo. Não precisa nem misturar, não. Que ele vai... Não precisa misturar. Na hora que derreter aqui. E aí a gente joga um pouquinho de orégano. Pra dar aquele gostinho, né? Tem gente que coloca salsa. Tem gente que coloca cebolinha. Vai muito do gosto mesmo. E a gente vendo essa praticidade da Ana Carolina, a gente pensa que ela já faz isso há anos. E não, né Ana Carolina? Você começou a fazer mesmo há pouco tempo, né? Isso. Eu comecei a fazer pelo empreendimento mesmo, né? Eu gostava da batata, mas eu não sabia fazer. Então eu comecei a fazer porque eu queria vender. Aí eu comecei a fazer, fiz pra um amigo, pra algumas pessoas. Aí eu vi que dava certo e comecei a fazer. Pesquisou na internet ali. Pesquisei na internet e comecei a fazer. Até pra prima que fazia pra você, foi surpresa. Ela não sabia. Foi, foi surpresa. Ela não sabia. Ninguém sabia, na verdade. Só o meu namorado. E eu fui fazendo assim, tudo bem escondido. Falei, vai dar certo. E deu. E deu. Agora então, pra panela. Pra panela. É só isso a montagem? É só isso. Aí aqui você pode colocar o recheio que você quiser. Pode ser presunto, bacon, o recheio que você quiser. Franguinho desfiado que sobrou ali, às vezes. Estrogonofe. O que você quiser, você pode colocar como recheio. Perfeito. Bora então pro fogo agora. Aí agora aqui no fogo, você deixa ela uns sete minutinhos de cada lado. Vai olhando se ela tá douradinha, né? Deixa e depois vira. E aí tá prontinha. É só servir. Melhor o fogo não tão alto pra quem não tem costume. Isso. Não tão alto. O fogo médio, principalmente pra quem não tem costume, é melhor mesmo. Pra não ter o risco de queimar, né? Ótimo. A batata também tem processo de cozimento dela pra fazer o purê. Quanto tempo, mais ou menos, também? 10 a 15 minutos. Depende muito do tamanho da batata, mas de 10 a 15 minutos na pressão ela fica ótima. E não precisa pôr nada. Só ela ali e a água. Só ela e a água mesmo. Perfeito. Agora é só esperar porque o cheiro já tá mal. Já tá bom. Meu Deus, que fome. Vamos esperar um pouquinho, então. 15 minutinhos no fogo e está pronto. Só ir pra mesa. Batata finalizada. E olha que linda. Ela deu todo um toque especial aqui, né? Com uma cebolinha picadinha, com a pimenta biquinho, porque a gente também come com os olhos. Agora, uma mega batata. Serve quantas pessoas, Ana Carolina? Então, eu costumo dizer que serve até três pessoas, mas dependendo da pessoa, come até mais pessoas. Ela é bem servida, né? Quase um quilo de batata. Bem servida mesmo, gente. Um batatão aqui que eu tô doida pra experimentar e tô vendo que tem molhinhos aqui também, né? Molhinho de quê que dá pra acompanhar? Então, a gente pode acompanhar com molhinho barbecue, com molhinho de ervas, mostarda e mel. Fica bem assim a criatividade mesmo, né? Da pessoa. E só se jogar. Só se jogar. Você me serve, por favor? Eu sim. Quentinha e deliciosa. Hum, olha esse queijo, gente. O que que é isso? Pode colocar aqui, caprichado. Pra provar, a gente agora vai tirar a máscara aqui, né? Porque não tem como. E chegou a melhor parte. Vamos lá. Vamos comer. Gente, maravilhosa essa batata. O queijo, maravilhoso. A massa, você diz que fica mais durinha e tal. Mas não, ela é bem queimosinha também, né? Ela é bem queimosa. Tem o gostinho aqui da manteiga também, que deu aquela fritadinha na frigideira. Tudo bom. Divino, divino. Parabéns, Ana Carolina. Muito bom. Tenho certeza que o pessoal de casa também vai amar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.